Deus amou o mundo O melhor que há em todo o céu O próprio Filho seu Jesus o Salvador Seu exemplo nos inspira a ofertar O melhor que há em nós E de tudo que nos deu Há de mim, Senhor, servo leal Uma dor, a dor, fiel Integrado na missão do Evangelho anunciar Ao necessitado auxiliar Ajudar com os meus dós Como pacto de amor e gratidão Aceita, ó Senhor, meu coração Minha oferta e louvor Que eu ofereço como um cheiro suave em teu altar Fortalece minha fé, meu lar Ouve a minha oração Eu entrego minha vida em tuas mãos Seu exemplo nos inspira a ofertar O melhor que há em nós E de tudo que nos deu Faz de mim, Senhor, servo leal Uma dor, a dor, a dor, fiel Integrado na missão do Evangelho anunciar Ao necessitado auxiliar Ajudar com os meus dós Como pacto de amor e gratidão Aceita, ó Senhor, meu coração Minha oferta e louvor Que eu ofereço como um cheiro suave em teu altar Fortalece minha fé, meu lar Ouve a minha oração Eu entrego minha vida em tuas mãos 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 Eu entrego minha vida em tuas mãos